Sente o grave do Mega Batidão Oficial Mais, 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 soma do Titi Mais, soma do Titi Ei, caralho Esse é o DJ Carletinho Tacando mais uma Brava Vapista Novinho, novinho, mil fala Pois o som que tu gamava Novinho, novinho, mil fala Pois o som que tu gamava Eu tava por cima e tu fazia Aquela cara me botava, botava Mil, mil socava com raiva e me botava Botava, mil socava com raiva Me botava, botava Mil, socava com raiva e me botava Botava, mil socava com raiva e me botava Botava, mil socava com raiva e me botava Botava, mil, socava com raiva Terereca no pinto e beijo na bunda Terereca no pinto e beijo na bunda A novinha da Marconi A novinha da Marconi A novinha da Marconi A novinha da Marconi Tom fudom, 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 fudom Fudendo mais que a puta Fudendo, 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 fudendo mascarbota A novinha da Marconi, a novinha da Marconi Não foda, não foda, não foda, não foda Foda, não foda, não foda, não foda Mais, 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 mais zoma do titi Esse é o DJ Carletinho, tacando mais uma Brava Vapista Novinho, novinho, me fala a posição que tu gamava Novinho, novinho, me fala a posição que tu gamava Eu tava por cima e tu fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com a riva e me botava Botava, me socava com a riva e me botava Botava, me socava com a riva e me botava Terereca no pinto e beijo na bunda Terereca no pinto e beijo na bunda A novinha da Marconi Tom fudom, 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 fudendo mascarbota Fudom, 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 fudendo mascarbota A novinha da Marconi Tom fudom, 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 fudendo mascarbota Fud, 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 fudendo mascarbota